Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, seu like, isso mesmo, seu joinha. É muito importante compartilhar, divulgar com os amigos os vídeos, pessoal, também ajuda muito e eu sou muito grato. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, o cabelo está assim, pessoal. E hoje vai ser uma reforma rápida no cabelo dela, a gente vai subir um pouco o loiro pra raiz, mas sem marcar com efeito ombre hair, sem marcar as mechas, pessoal. Eu fiz a primeira mecha aqui na nuca, na altura da orelha ali, olha, a partir da altura da orelha pra cima é que eu fiz essas mechas. Papel alumínio, a aplicação não é lá no início da raiz, olha, é aqui no meio e depois com o pincel dá uma esfumada em direção à raiz, mas não aproxima o pó descolorante próximo do couro cabeludo, ou seja, as mechas não vão ficar saindo diretamente do couro cabeludo. Bom, é isso, vamos pra lateral, não tem segredo. Essa parte ali é daquele jeito ali, pessoal, até chegar em cima. Essa parte aqui, eu dividi essa parte que contorna o rosto dela e tirei aqui, olha, na altura da curva da cabeça, no triângulo, eu vou tirar as mechas a partir dali. Costura. Papel alumínio. A aplicação, pessoal, olha, é aqui na junção do loiro pro escuro e depois com o pincel assim, olha, você vai esfumando em direção à raiz, mas não aproxima, pessoal, não vai muito próximo da raiz. Depois é só fechar lateral e lateral. Próxima mecha. Faz uma costura bem fininha. Papel alumínio. A aplicação, pessoal, olha, na junção do loiro pro escuro e depois esfuma em direção à raiz, pra não ficar uma linha, né, pra não ficar marcado. Não quer dizer que você não vai aproximar, desde a raiz, alguns fiozinhos. Pode aproximar, não é toda a mecha que fica próxima da raiz, é alguns fios que vão até a raiz, mas alguns fios da mecha que você costurou. Não é a mecha inteira como normalmente a gente faz, né? Normalmente a gente descolora a mecha toda lá do início da raiz, bem próximo do cor cabeludo, até, né, onde for necessário. Nesse caso não é assim, pessoal. Eu já terminei, né, essa lateral. Agora eu vou prender lá pra trás, ó. E agora vamos trabalhar essa parte aqui. Vou tirar assim a primeira mecha. Costura. Papel alumínio. A aplicação do produto. Pessoal, a aplicação do produto aqui já é diferente, olha, e as mechas também eu tirei, é, como se fosse, é, slides. Ou seja, fatias. Tirei mais larga essa parte da franja, a parte que contorna o rosto, porque eu quero uma franja iluminada, quero um rosto bem iluminado e bem mais loiro que a parte de trás. Ou seja, a parte da nuca, né? Próxima mecha, na mesma direção. Tira as mecha, faz a aplicação do produto, faz a aplicação do produto e é isso, né, pessoal? Eu vou concluir e já venho mostrar o próximo passo pra vocês. Tira as mecha, faz a aplicação do produto, faz a aplicação do produto. Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, já chegou no tom Eu estou removendo as mechas das laterais, da nuca, do topo Eu só vou deixar essa parte aqui, essas duas mechas da franja Que são slice, estão descolorindo e ainda não chegou no tom E é isso Vou tirar tudo isso aqui e já venho com o próximo passo pra vocês Bom pessoal, eu vou usar esse 9 barra 32 Eu já usei bastante esse tom aqui no canal Então tem outros vídeos aqui no canal com esse tom É o 9,32, o 9 representa a altura do tom O 3, o dourado e o 2, o irizado Eu vou usar com o oxi-volume Eu acho que foi com o oxi-volume 10 pessoal que eu usei nesse cabelo Porque o cabelo dela já tem um tom claro naturalmente Eu gravei esse vídeo há algum tempo E já deixei ele gravado E agora que eu estou editando alguns detalhes Eu esqueci, né? Porque já tem tempo que eu gravei Bom, eu apliquei esse 9,32 no cabelo dela Vou deixar agir o tempo Assim que chegar no tom as mechinhas Eu vou lavar, vou hidratar esse cabelo, vou escovar E já venho mostrar aqui o resultado pra vocês E já venho mostrar aqui no tom Bom pessoal, já escovei o cabelo da minha cliente Foi esse o resultado Comenta aí o que você achou Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda O seu like, isso mesmo, o seu joinha é muito importante Olha aqui pessoal como ficou Né? O topo As mechas ficaram bem fininhas A franja mais iluminada E é isso, né pessoal? Comenta, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha aí A gente se vê por aqui no próximo vídeo Um abração e até lá